Gera também tem varonha e logo vai Senta aí, pão, mano Qual que é a sua diferença com o cara aí, mano? O que? Tu falou? Que eu perdi esse gato? Isso Porque eu não gosto da atitude dele Certo Quais? Fala uma Uma não É o que você, é tipo assim Fala uma atitude Que a Camis falou, falou, falou e não falou nada, né? Tem que ser a melhor pessoa possível com você, cês sabem Não, ó, tipo assim, sabe o que eu vou falar a verdade mesmo Pode falar, é a verdade Não é pra esconder nada Porque, ó, eu fiquei meia triste Meia triste, porque, tipo assim Eu converso com o Bolulu, converso Não gostei da atitude que ele pegou E postou a foto da Gi com ela nos stories Aí eu falei assim, nossa, que atitude Da Gi, daí ele postou nos stories Sabe por que a menina beijando um menino? Aí ele foi repostando nos stories dele Depois falou, não tenho nada solteiro Alguma conhecinha, alguma conhecinha A Gi beijando outro cara, ele postou? Ele foi repostou Não, é que o jornal postou e me marcou Falou assim, o que o Bolulu acha disso? Só postei, não tenho o que achar nada É isso aí Ah, então O jornal postou, ele repostou Não, mas também não foi isso Ele apagou os stories depois Por causa que eu falei Por causa que ela tinha postado o bagulho lá Aí eu falei, melhor não se apagar Já era, os dois apagaram Aí eu falei assim Aí eu falei assim, nossa, aí que feio Eu não gostei disso Vou parar de seguir ele Não gostei disso Aí eu falei assim Eu não gostei dessa atitude do Bolulão Eu que parei de seguir ele primeiro Eu que parei de seguir Então, eu tirei frente de tudo Pra mim não sair com o errado Na hora eu já falei pro barulho Tipo, veio do nada na minha cabeça Você tava lá suado Eu falei Ué, mano Tô sentindo que alguém parou de me seguir Eu não sabia Tô sentindo Eu senti que alguém parou de me seguir É um superpoder Não, é sério Eu senti que alguém parou de me seguir Eu falei, mano Deixa eu ver se todo mundo do barco me segue Mas você tem que desapegar de rede social, irmão Mas aí eu fui vendo assim Eu falei, hoje, parou de me seguir? Desapega de suas paradas Eu não sabia que a Câmara tinha parado de seguir ele Então não foi um complô Tipo, não se juntar E falar, vamos seguir Parar de seguir junto Não, depois que eu vi Alguém colocou no grupo Acho que foi você Que colocou no grupo Eu tinha parado de seguir Eu falei, nossa Tava aqui sozinha Não, ele me mandou Acho que foi você que mandou, né Falou, três pessoas pararam de me seguir Ó, eu tava aqui sozinha Mexendo no celular Escutando O Gustavo também tava subindo Porque ele tava cantando música aqui Aí tava o Kaysara ali E eu aqui Aí eu falei, nossa Tava vendo uns stories dele Aí eu falei, nossa Que atitude feia Ele falando disso aqui da menina Eu fui parar de seguir ele Aí depois que eu deixei pra baixo Fica lá, sentada lá Você coloca no grupo Eu falei, nossa, Kaysara Você também parou de seguir O Kaysara também Aí o Kaysara Ele me chamou de safado Aí a Kaysara Aí a Kaysara É, a Kaysara Eu não entendi o motivo Da outra coisa Aí a Kaysara Você entendeu? Eu não entendi Aí a Kaysara Aí a Kaysara não falou O motivo que ela Aí a Kaysara Aí a Kaysara Foi e falou que tinha Que ela não gostava Da atitude dele E parou de seguir também E o que aconteceu No vídeo de ontem Que saiu no canal Que muita gente Tá mandando mensagem Falando que você tava Falando mal de mim Só você assistir o vídeo Eu não falei mal de você Foi o vídeo Que o Barano mandou puxar Que o que Por que? Angóis é o que eu tô falando Ah, pra Gi Falar a parte dela De tudo, né? Isso, só você assistir o vídeo Eu não assisti também Eu não tava aqui Eu vou assistir daqui a pouco Vamos assistir Sim Foi aquele vídeo É, cada noite Tira suas conclusões É por isso? Foi, é por isso Então tá bom Obrigado Igual o povo fala Você tem como ter ele Não, amigo de todo mundo Todo mundo aqui dentro Somos amigos Eu só não gostei Da atitude dele Amigo é muito forte Amigo Colegas de trabalho Com o tempo Você vai vendo Quem é ele Quem Que nem eu falei pra ele Nem todo mundo aqui Você vai ter aquele vínculo maior Né? Outras pessoas Você É só oi e tchau mesmo Só oi e tchau Não, não é É química, né? Que fala Aí ele pode assistir o vídeo Eu falei assim Ah, se ele mudar Se ele mudar Eu vou ver Eu falei assim Ah, ele não vai morrer Por causa do seguidor Se eu ver que ele tá Se eu começar a falar com ele Gostar da assistida De volta Eu começo a ele seguir de volta Se ele quiser me seguir Ele fala Mas você me seguir de volta Você vai parar de me seguir também? Tô nem aí É Eu não consigo ninguém Eu não sigo ninguém Eu sigo Porque eu já sigo Pelo do barraco Aí eu fico muito No Instagram do barraco Aí eu vejo Stories de todo mundo Fala, eu não vou seguir Todo mundo meu Pra ficar vendo os mesmos stories Tudo de novo Concorda? Sim Aí quem achar ruim Faz o que? Morde as costas Eu sigo no bolo No meu perfil principal É na secundária Porque eu gosto de ver essas coisas É Mas pensa Eu vendo duas vezes Seus stories Duas vezes o dele Duas vezes o da tênis Duas vezes o da Yara Não Eu já vejo tudo Pelo do barraco Pra ficar por dentro Do que tá acontecendo Pronto, meu Foi isso Não tem nada Aconteceu nada Agora chama a Gila Pra nós, por favor Ah, não Vamos descer Pelo amor de Deus Não Só trocar umas ideias, irmão Não tem o que falar Tem que amadurecer, parceiro Mas não tem o que falar Tem O que eu vou falar? Fica vendo Fica vendo O que você acha disso, Lipe? É um rato O que você acha, Rato? Olha o ladinho aqui, caramba O que você acha disso? O Kemely Kemely GM 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 tá disfarçando Aqui É a sala da cúpula Porque quando eu converso com vocês Os caras só ficam observando Entendeu? Pra ver se eu vou falhar também Entendeu? Eu vou falar com a Giovana Eu não vou falar Eu vou ficar quietinho Ei, Chofana Oi Segura o forninho, Chofana Caiu Seita aí, parceiro E aí? Tá bem? Estou Estão se falando, hein? Não Por quê? Não Óbvio que você tá Cheirosona, assim Estou nada É Não é impressão minha, não O estúdio que pegou O estúdio até agora Tá com cheiro de estúdio Agora tá com seu cheiro Ou foi porque ele chegou? O que? Porque ele chegou Nem vi ela Vocês pararam de te seguir também? E eu removi Por quê? Porque você não tem mais rendido Então, suado Só removi a mãe dela Porque a mãe dela é incrível A mãe dela mandou um áudio de dois minutos Hoje? Mandou Falando o quê? Ah, isso nem lembro mais Estou falando muita coisa A mãe dela é incrível Mandou um áudio de dois minutos Não lembro mais Não lembro, é dois minutos Mas falando bem Falando Ah, eu gosto de você e você Que não sei o quê Se precisar eu tô aqui Que não sei o quê Aí começou a mandar uns negócios lá no Instagram De coração Um negócio fofinho, sabe? Que da hora Vocês não vão se falar mais? Não vai mais Por você, tá tranquilo? Cada um não se eu falo Certeza? Não tá triste não? Não tem como eu ficar Vai Tô sentindo você com uma voz tristinha Vontade de chorar Ó Você gosta dele muito? E não nega pra ninguém, né? Não Sempre tem que negar E você pega outras pessoas Na verdade não pega, né? Você deu um selhão antes no cara por causa do quê? Conteúdo Só conteúdo E também a gente tinha Calado, né? Então Se eu tivesse pegado ele É, pegar, pegar Foi selhinho? Foi selhinho Nem Foi Só Mas suave Falei, pera Falei, suave Antes dela vir pro barco Falei, mano Se quiser pegar alguém Ela falou Você tem certeza que você quer que eu pegue alguém? Eu falei, mano Pega, suave, mano Não vou Falei Ó Eu vou falar um bagulho aqui Que me corrija se eu tiver errado Irmão Você ficou todo par Que ela deu Um selhinho Imagina se essa mina beijou alguém de linda Não, mas eu ia falar o quê? Eu não tinha que falar Porque a gente não namora Eu sei Mas quantas minas você não fica? Beijo Dá beijão Ah, não E é fruto E é não sei o quê Não, não Tá, não Fazer uma conta Tava suave Só peguei Só peguei duas pessoas Não, mas eu tô falando Pimenta no cou dos outros É e fresco Um dia Ó, irmão A colheita é obrigatória, né? Normal Plantar você planta Mas a colheita, irmão Bagulho, velho Mas normal Foi isso que aconteceu Família Pra que vocês não estavam entendendo nada Agora eu vou dar um conselho De irmão pra irmão Pode falar Cuida dessa menina, parça Não, então faz uma decisão concreta Porque, ó Aqui já não é mais conteúdo, parça A mina realmente Ela gosta Esse parça A mina deve até te amar, parça Mas eu amo ela Eu falo, eu amo ela Então Só não era o momento de me Estar em um relacionamento Fala a verdade pra mim Te machuca as paradas? Sim Quantas vezes você chora aí Sozinha no seu quarto No banheiro Ah, também não é assim não Eu não sei Parça, olha o jeito que a menina tá Ó, tô vermelha, cara Meu Deus, que hora Mas é isso Não, é só um conselho de irmão Ninguém também é obrigado Até vocês aí de casa Não vai lá Ô, bonão Você tem que ficar com ela Não Se o moleque não quer, irmão Só para, né Dá um ponto final Não, mas nós já Assume Ela que chegou no ponto final Ela que chegou no ponto final É assim Deixa eu falar a minha perversão Aqui na frente dele Eu não quero me intermitter Eu só expus meu opinião Vocês não é obrigada a concordar comigo Muita gente vem me xingar Fala Nossa, olha o que você fez Você pagou na mesma moeda Vingativa Eu não vim aqui pra me vingar Nem nada do tipo Até porque eu conheci ele Fora do barraco Estou aqui só por causa dele Senão eu nem estaria aqui hoje Agradeço ele Ele é um menino incrível Tenho orgulho dele Nunca falei mal dele Nunca Não gostei Das atitudes dele Comigo Mas assim Ele é uma pessoa incrível Ele é legal Que todo mundo dá casa Enfim Não falei mal dele Para as meninas As meninas vieram Me falar coisas Enfim Tipo Falar o que elas acham A opinião delas Eu falei Gente Ele é um amor com vocês Não tem porque vocês Ficar brava com ele Entendeu É uma coisa que foi comigo E assim Eu não gostei Das atitudes dele Porque assim A gente teve Não foi assumido Mas a gente teve Um relacionamento Entendeu Tipo Dele na minha casa Poxa A partir do momento Que ele dorme É amigo do pai Da mãe É um relacionamento Com ele né Então É isso A gente era um negócio Assumido assim Tipo Um bagulho Um compromisso E outra Por ela Ela não ia nem Estar aqui também Porque Eu ia tirar ela Porque eu falei Mano Ela só vem Porque ela vem atrás de você Ela não vem pelo barraco Aí agora Ela quer mostrar Que ela está vindo pelo barraco Por isso que também Ela deu esse selinho E foi muito difícil Eu acho Para ela fazer isso Eu falei para ela Eu falei para ela Eu falei assim Eu falei para ela Eu falei assim É Você pode Para o barraco também Vamos para o barraco Também quero ver você crescer E era um negócio Que ela queria E depois que ela entrou no barraco Ela conquistou umas coisas Ela teve as parcerias dela de roupa Ela teve um negocinho dela de roupa Que ela estava indo fazer Vocês tem que ter um objetivo aqui dentro Não aquele objetivo de Nossa Eu quero ficar com aquela pessoa Não Você tem que Qual que é o meu objetivo Mano Eu quero viver da internet Eu vou dar um jeito de Mas meu objetivo já é esse De me crescer E o seu Qual que é o seu objetivo Você está gostando De trabalhar com a internet Porque é que Vocês tem noção que isso aqui Eu estou expondo vocês Para um monte de gente Sim Um monte de gente está sabendo da sua vida agora É porque Essa casa é para isso Sim Então vocês tem que ter um objetivo Criar um personagem Falar Mano Agora eu vou atuar mesmo Vou conquistar o público De um jeito incrível Eu estava Essa última semana Eu tipo Você não viu que eu separei vocês dois Você essa semana Foi a melhor semana Que você fez de barraco Muita gente Mandou mensagem Agradecendo o Gula Ela sem você também Já estava Em um monte de trampo Falando mais Se comunicando mais Gravando Entendeu Então Põe objetivo Juntos Ou sem estar juntos Mas O objetivo principal Que é o barraco Sim Agora a relação de vocês Meus amigos Muita oração Viu É porque ninguém é obrigado A ficar junto Às vezes até se gosta Quer ficar só Sem pôr isso aqui Ali assim Mas é fase É fase Entendeu Mas não fiquem sem se falar não Depois conversa vocês dois E se ajeita Fechou Choleirinha Vai lá Vou dar o último papo Nele aqui Tadinho Até com a mão suando E aí família O bagulho é louco O bagulho é louco Irmão Não é porque essa é meu irmão Que eu vou passar um pano Mas tá certo Mas ela que chegou no ponto final Ela que chegou Por você não tinha ponto final Não Só que aí você ia ficar ficando E com outros Não Mas machuca Tem gente que não tem a mesma coragem Nós é homem Eu falo muito bem disso Porque nós é homem E homem às vezes não pensa tanto Igual a mulher Fica aqui né Mas faz de cabeça dura Mas na hora que o homem vê A mulher ficando com outros Pode ter certeza que é a pior coisa Ele esquece que ele pegou sem A mina pegou um Homem é louco né O bagulho é louco Irmão A mulher pode ter ficado com um O homem pegou sem Ele vai tentar dar um jeito da mulher É Vai fazer a mulher se sentir a mais errada Mas não é Mas é assim família Tipo assim Homem é assim Ela falou Ela chegou Ela chegou ali e falou Não quero mais nada Melhor que eu dar um pro seu lado Assim mesmo Aí eu cheguei nela Liguei pra ela No dia que eu tava no barraco mesmo Liguei pra ela Nós com uns 10 minutos 15 minutos de chamada Falei mano Perguntei pra ela 5 vezes Você tem certeza Ela falou Tenho Mano Você tem certeza de novo Falei tem Aí eu mudei de assunto Falei Você tem certeza Ela falou Tenho Ficou batendo o pé Certeza que ela não queria mais nada Tá bom Cheguei em casa Conversamos um pouquinho Aí nós com uns chamada Ainda jogamos o Free Fire junto Lá e pá Depois eu fui Perguntei de novo Você tem certeza Tenho Tenho Pisando no pé mesmo Que tinha certeza Já era Respeita Então já era Eu acho que não acabou não Talvez a gente só pensa isso agora Até o momento Vamos ficar em paz Chorou pra você Te amo Se cuide E fica firmando E agora Família Acompanha aqui Amanhã Depois da manhã Já tem anão aqui Vai ter todo mundo aqui Vai ter Em marcha Em marcha Deixa só a mala aqui já Dorme no estúdio hoje Então beleza Tem ideia de dormir No mesmo quarto Que as minas lá E você Você tem isso Estreve aí Tchau Pô pô Olha quem chegou Tomando de assalto Filme nós lupo